Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis. Estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe. Aqui no Brechó Casa de Mãe você vai encontrar roupas lindas, diferenciadas. Nós trabalhamos com roupas novas, roupas seminovas e peças de outlet também. Enviamos para todo o Brasil, então se você curte a moda sustentável, se você gosta de roupa diferenciada, roupa de brechó, você está no lugar certo. Fica aqui com a gente já desde o começo do vídeo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Uma peça mais linda do que a outra. E o melhor de tudo, você pode fazer a sua sacolinha também, que é bem bacana. Você garimpa a sua peça, a gente deixa guardadinha na sua sacolinha, vai juntando outras peças, a gente dá a oportunidade de você garimpar mais peças nos próximos vídeos e a gente vai juntando na sua sacolinha para depois fazer um envio só e você paga somente um frete. Não precisa estar pagando frete a todo momento que você garimpar as peças com a gente. Então super compensa, tem desconto no frete, vale muito, muito a pena, tá bom? E aí, gente, como que vocês estão? Que delícia! Está mais um vídeo aqui com vocês, esse vídeo de domingo tão esperado, que é tão maravilhoso estar aqui com vocês. Muito bom mesmo, desejo que vocês tenham tido aí um domingo abençoado. Já está no finalzinho aí, né? Espero que vocês tenham tido aí um domingo abençoado e iluminado, tá bom? Aí vocês devem estar perguntando, Elis, mas como que eu faço para fazer a reserva das peças? Todas as peças são numeradas, eu vou falar a numeração de cada peça. A peça que você gostar, você envia no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo. Gente, as peças são únicas, tá? A gente não tem quantidade, então são peças únicas. Se você gostou de alguma peça e sabe que é a sua numeração, já envia no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho do vídeo para fazer a sua reserva. A reserva é feita por ordem de chamada. Quem for me chamando primeiro, eu vou fazendo a reserva. E a reserva também é feita mediante apagamento, tá? Apagamento tem que estar sendo feito no mesmo dia da reserva ou, no máximo, no dia seguinte, para você garantir a sua peça tão linda, maravilhosa, na sua sacolinha, tá bom? Vamos começar com a primeira peça de hoje. Gente, a primeira peça de hoje é uma blusa de uma cor linda. Aquela blusa que a gente adora usar naqueles dias de calor. É uma blusa canelada, gente. É uma peça nova, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela é nova na etiqueta. Ela tem o ajuste aqui que você pode regular conforme a altura do seu ombro, tá? E o legal dela, para deixar ela mais linda ainda, Ela tem essa renda, gente. Olha que graça na barra. É uma peça para a gente usar sozinha. É uma peça para a gente jogar um blazer por cima também. Fica super lindo, super estiloso. Uma jaqueta também. Ela é uma regata mais compridinha. Olha que bacana, tá vendo, ó? Maravilhosa. Tecido canelado. Top demais, gente. É uma peça nova, de uma cor muito linda, esse verde clarinho. Ela é um tamanho P, mas ela vai vestir melhor aí, gente, um tamanho M, tá bom? Peça número 1, ela vai de R$95 a R$99 de busto e ela tá saindo R$39,00. Essa regata maravilhosa. Linda, linda, linda. Toda trabalhada. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje é essa calça jeans. Maravilhinda. Top, top, top. Dá uma olhada nessa lavagem, gente. Olha os detalhes desses botões. Que coisa mais linda. E ela vem com essas pregas aqui na frente que super valoriza na hora que a gente veste. É uma calça da Sawari, tá, gente? Da marca Sawari. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Com bastante elastano. É uma calça que tá super conservada. Tem bolsinho funcional aqui na parte de trás também. Vem com a etiqueta, gente, da Sawari também. Ela é um tamanho 40, tá? Uma lavagem super moderna, super linda. Para usar com salto, para usar com tênis. É uma calça perfeita, gente. Você pode usar com cinto também. Os botões todo lindo, todo personalizado. Bolsinho funcional aqui na parte da frente. Linda, linda, linda. Vou passar a medida para vocês. Peça número 2. Ela vai de 78 a 83 de cintura. De quadril de 97 a 99. De comprimento 95. E ela tá 46 reais essa calça da Sawari. Super nova, super conservada. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje tá um arraso de linda. É um vestido maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Eu vou chegar até para trás aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha a lindeza dessa peça, gente. Olha o caimento dele. Que perfeição. É um vestido de uma marca muito top. Que é a Companhia Marítima, né? Lindo, lindo, lindo. Olha a estampa e o modelo dessa peça, gente. Ele tem essa abertura aqui na cintura dos dois lados. Que super valoriza aí na hora que a gente veste. Deixa eu mostrar a etiquetinha para vocês, tá vendo? Companhia Marítima, gente. Que faz umas peças lindas, maravilhosas. Tem essa estampa aqui que é bem cara do verão mesmo. Ele vem com essa fenda em recorte a laser. Que é a coisa mais linda do mundo. Dá para você usar sozinho. Dá para você usar na praia também, gente. Fica lindo. Fica maravilhoso. Para você usar aí durante o dia a dia. Ou para sair. É uma peça que você vai aproveitar demais. Ele fica lindo no corpo. Veste super bem. Ele vai vestir um tamanho P, um tamanho M. Porque ele tem bastante elastano, tá? E é de poliamida, gente. O tecido poliamida com elastano. É maravilhoso. Uma qualidade assim, excepcional. Olha que tudo. Peça número 3. Ele vai de 90 a 96 de busto. De cintura de 75 a 84. De quadril de 94 a 98. De comprimento 142. E ele está saindo 59 reais. Esse vestido maravilhoso, longo. Da Companhia Marítima. Top, top, top. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é um cropped. Todo lindo, todo maravilhoso. Mas não é aquele cropped muito curto, não, tá, gente? Ele é um cropped mais alongado. Mas se você quiser deixar ele mais curto, você pode ajustar e subir mais essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele vem com esse cordãozinho aqui. Que você pode subir e deixar ele mais curtinho na frente. Vem com essa gola V que super valoriza na hora que a gente veste. E o lindo dele também é essa manga mais fluida, mais larguinha, tá vendo, ó? Que dá todo charme e elegância na hora que você coloca a peça no corpo. Olha que lindo, gente. Olha que graça. Vocês sabem que eu amo essa combinação de cor, que é o rosê com preto, que super valoriza. Eu acho que fica muito elegante. E esse cropped, ele ficou perfeito, gente, com essa combinação e com essa estampa também. Maravilhoso. Ele é um tamanho M, tá? Eu vou passar a medida para vocês. É uma peça nova, tá, gente? Sem uso. Top demais. Peça número 4. Ele vai de R$90,00 a R$97,00 de busto. E ele tá saindo R$40,00 esse cropped lindo, gente. Maravilhoso. Pra você usar com shorts alfaiataria, com calça. Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena, tá bom? Vamos agora para a peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje é uma peça linda. Maravilhosa também. É essa calça pantacour, gente. Top, top. Super, mega elegante. Vou chegar bem pertinho para vocês verem. Ela vem com esse cinto, já que já é costurado na própria calça também. E com essa fivela toda linda. Tem um botãozinho que abre para você vestir. É um tamanho 38 da marca Marisa, tá, gente? O tecido dela é um algodão, 100% algodão. Maravilhosa. Super, mega elegante. Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente. É uma peça que você consegue fazer vários looks. E você consegue usar para trabalhar. Você consegue usar para sair. Então, eu tenho certeza que é uma peça que não vai ficar parada aí no seu armário, gente. Muito linda e mega elegante. Top demais, né? Peça número 5. Ela vai de 77, 80 de cintura. De quadril de 94 a 98. De comprimento 88. E ela está 46 reais. Essa pantacour linda. Maravilhosa. Tamanho 38. Se essa é a numeração, já me manda lá que eu faço essa reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é uma blusa mega linda, diferenciada e super elegante. Dá uma olhada nessa peça, gente. Que coisa mais linda. Ela tem esse tom de rosa bem clarinho, que é uma cor muito linda e muito elegante também. Passa uma suavidade na hora que a gente olha, né? Olha que linda que ela é. Ela tem essa manga aqui diferenciada, uma manga mais alongada. E aqui ela tem uma manga em cima do ombro, uma manga mais curta, né? É um tecido de algodão, gente. É uma peça maravilhosa, super elegante, que você consegue fazer várias combinações com ela. Ela fica linda no corpo aqui. Olhando assim, não dá para ter uma ideia, mas veste super bem. É de uma marca bem bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é um tamanho G. Linda, linda, linda. Top demais essa peça. A gente está super nova, tá bom? Peça número 6. Ela vai de 98 a 100 de busto. E ela está saindo 42 reais. Essa blusa maravilhosa. Toda linda, toda elegante. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 7 de hoje. A peça número 7 de hoje é uma jaqueta maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Olha a lindeza e elegância que é essa peça. É uma jaqueta toda rendada, toda trabalhada, gente. Que dá todo charme e elegância. Ela tem essa parte aqui que é de suede, que deixa a peça ainda mais linda. Essa parte aqui também é toda de suede. Ela tem bolsinho aqui na parte da frente, gente. Olha que charme e elegância. Essa peça é linda demais. Dá para fazer vários looks com ela. Tem botãozinho na manga também, que super valoriza a peça. É de uma marca muito top, gente. Que é essa marca aqui, ó. Linda, linda demais. Para você usar por cima, né, de uma shirt. Para você usar por cima de uma segunda pele. Para você usar por cima de um vestido também fica linda. Olha que charme, gente, que é essa peça. Maravilhosa. Top demais. Você pode usar ela fechadinha ou você pode usar ela toda aberta também, ó. Tá vendo? Muito linda. Linda, linda, linda. Ela vai vestir melhor aí um tamanho pezinho, tá? Se você usa um tamanho pezinho, vale muito a pena. Peça número 7. Ela vai de R$90,00 a R$95,00 de busto. E ela está saindo R$49,00. Essa jaqueta toda linda. Uma peça diferenciada. Que eu tenho certeza que você vai arrasar aonde você chegar com ela. Porque ela é perfeita, gente. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é o vestido. Lindo, 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 lindo. Vou chegar aqui para trás para vocês verem melhor. Olha a elegância desse vestido, gente. Ele é um vestido jeans. Dá aquele jeans bem levinho, bem gostoso mesmo para a gente usar aí nos dias quentes, né? De calor. Olha que lindo que ele é. Tá vendo? É aquele jeans bem molinho mesmo, ó. Super confortável. Aí ele vem com esse cintinho aqui, que na hora que você veste, ele fica mais ajustado na cintura, tá? E ele tem esse recorte aqui também, ó. Que super valoriza. Tem uma fenda aqui na lateral, que a gente fica mais à vontade aí para andar também, né? Não fica pegando. Aí ele vem com esse ajuste aqui, que você pode regular aí nas suas costas, conforme as suas costas. E ele vem também com zíper, que facilita muito aí na hora de você vestir. Gente, é um vestido maravilhoso, que você pode usar tanto com salto, você pode usar tanto com tênis. Ele é muito lindo. Fica super estiloso e super elegante, mega confortável, tá? Peça número 8, ele vai de R$97 a R$101 de busto. De quadril, de R$98 a R$102. De comprimento, R$116. De cintura, gente, ele vai de R$78 a R$82. E ele tá R$49 esse vestido lindo. Maravilhoso, super estiloso. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é esse crópede. Lindo, lindo, lindo. Super mega elegante, gente. Olha que charme que é essa peça. É um tecido bem gostoso, bem fresquinho. E aí, ele tem esse bordado aqui, ó, como se fosse um lese no tecido, tá vendo, ó? Ele é dessa marca maravilhosa que eu amo, que é Absolut. É um tamanho M. É uma peça que tá super nova, gente. Super conservada. Ele tem esse trabalhado aqui, ó, todo lindo na peça. Ele é um crópede, mas também não é aquela peça muito curta, não, tá vendo, ó? Com uma calça de cintura alta, fica mega estiloso. Dá para você usar com shorts jeans, com shorts de alfaiataria. Uma calça também fica super bonito. É uma peça que tá super nova, super conservada. Tem um ótimo caimento, gente. Fica maravilhoso no corpo. Lindo, lindo, lindo. Peça número 9, ele vai de 97 a 101 de busto. E ele tá saindo 40 reais esse crópede da Absolut. Tamanho M. Todo lindo, caimento perfeito. Super conservado. Dá até para você usar aí, ó, final de ano. Olha o look todo branco, que charme. Maravilhoso, né? Lindo, lindo, lindo. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é essa calça. Maravilhosa de alfaiataria. Toda linda, gente. Toda elegante. É uma peça que fica maravilhosa no corpo. Fica perfeita. Ela tem um tecido bem gostoso mesmo. Ela tem bolsinho funcional aqui na parte da frente, tá? Olha que linda, gente. É uma calça nova. Faz parte das nossas peças novas que a gente traz aqui para vocês. Ela é um tamanho G. É toda linda. Eu fiquei encantada por ela, porque ela tem um caimento perfeito. E essa cor, então, nem se fala, né? O tecido dela, gente, deixa eu só ver aqui para vocês. É linho com viscose, tá? Então, pensa num tecido gostoso e maravilhoso que é essa calça. Dá para você fazer vários looks, né? Com camisa, com t-shirt. Dá para você usar com blazer também. Fica super linda. É uma peça que você vai ter aí por toda a vida, gente. Vale muito, muito a pena mesmo. Eu vou passar a medida dela para vocês, tá bom? Peça número 10. Ela vai de 82 a 87 de cintura. De quadril de 98 a 101. De comprimento 102. E ela está saindo R$69,00. Essa calça de alfaiataria maravilhosa. Com essa cor linda, gente. É uma peça nova, tá? Tem zíper aí que facilita muito na hora de você vestir. E ela é forrada também. Ela vem com um shortinho aqui por dentro, ó. Que deixa a gente ainda mais à vontade. E mais confiante na hora de você vestir a peça, tá bom? Linda, linda, linda. Ela vai vestir, gente, um tamanho 40, um tamanho 42, tá bom? Um 40 mais larguinho e um 42 mais ajustado ao corpo. Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma t-shirt. Toda linda, toda maravilhosa, gente. Estilosa. Essa peça faz parte das peças novas que a gente traz aqui para vocês. Olha a elegância e o charme que tem essa peça. Ela vem com esse detalhe aqui, né? Bem bonito com essa argola. E ela vem com esse recorte a laser em decote V. Ela é da recruta, tá, gente? Ela vem com essa plaquinha da recruta aqui. Ela é uma peça nova, sem uso. Linda, linda, linda. É de uma malha bem gostosa, gente. Bem encorpada mesmo, de ótima qualidade. É uma peça linda para você usar com shorts, para você usar com calça. T-shirt é sempre coringa, né? É uma peça que a gente usa muito, vale muito a pena. Peça número 11. Ela vai de 90 a 95 de busto. E ela está saindo 39 reais, essa t-shirt linda da recruta. Que eu tenho certeza que você vai aproveitar demais essa peça, gente. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é esse casaco. Todo lindo, todo maravilhoso. Olha a estampa dessa peça aqui tudo, gente. Para você que veste aí um tamanho plus, eu vou chegar bem pertinho para você ver. Olha que lindo a combinação das cores, gente. Ele é dessa marca aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? E ele vem com o botãozinho aqui, que você pode usar ele fechadinho. Ou você pode usar ele aberto. Ele é uma peça nova, tá, gente? Sem uso. Ele tem todo esse trabalhado aqui na barra, que deixa a peça ainda mais linda e diferenciado. É uma graça, porque não é uma peça quente. Que você pode usar aí no calor. Você pode usar por cima de um vestido, você pode usar por cima de uma camisa, de uma segunda pele também, com calça jeans, com uma calça de alfaiataria. Então, vale muito a pena, gente. Uma peça maravilhosa e linda, né? Peça número 12. Ele vai de 120 a 129 de busto. E ele tá saindo R$ 49,00. Esse casaco lindo, maravilhoso, todo estiloso. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é um vestido todo lindo. Eu vou chegar aqui pra trás pra vocês conseguirem visualizar melhor a lindeza dessa peça. Gente, dá uma olhada no caimento. E olha o charme que é o diferencial dessa peça, né? Maravilhoso, pra você que veste um pezinho aí, gente, vale muito a pena. Ele é dessa marca aqui, ó, Desarme, que é uma marca muito, muito top. Ele tem uma qualidade excelente, gente, maravilhoso. Eu vou mostrar o detalhe aqui da parte do caimento pra vocês. Essa parte da frente que dá esse pliçado aqui na peça, deixa a peça muito linda e muito elegante. A parte da frente, ele é um pouco mais curta e a parte de trás mais alongada. É uma peça top, gente. Dá pra usar com salto, dá pra usar com uma rasteira que vai ficar super linda. Pode pôr um tênis branquinho também que fica despojado. Então, se você usa um tamanho P aí, gente, vale muito, muito a pena. É um vestido maravilhoso. Tá super novo, super conservado. E de uma marca muito, muito top. Peça número 13, ele vai de 90 a 95 de busto, de cintura de 70 a 79, de quadril de 90 a 95, de comprimento 122 na frente, 133 nas costas. E ele tá saindo 49 reais esse vestido lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Todo estiloso. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é essa blusa. Toda linda, toda maravilhosa. Que eu achei ela super diferenciada. Tanto na combinação das estampas, como no recorte dela também. Ela é uma blusa toda listrada, tá vendo? Toda listradinha. E além das listras, ela tem essa estampa aqui por cima, que super combinou com o fundo da peça. Achei muito bonito. Ela é transpassada, tá vendo, gente? Ela é transpassada aqui por cima. E ela tem esse recorte diferenciado também. Que fica a coisa mais linda no corpo na hora que a gente veste, ó. Olha a elegância que dá, gente, na peça. É um tecido bem gostoso, geladinho, fresquinho. Olha a simetria que dá, tá vendo? Uma graça, né? Maravilhoso esse tecido, gente. Linda, linda, linda. Ela é um tamanho M. Acredito que seja uma peça aí sem uso, porque ela tá em perfeito estado, tá bom? Top demais. Bem fresquinha pra você usar com jeans, alfaiataria. Peça número 14. Ela vai de 92 a 96 de busto. E ela tá saindo 40 reais, essa blusa linda. Com esse decote V que super valoriza. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é essa calça jeans. Maravilhosa. Linda, linda, linda. É uma calça nova, tá, gente? Sem uso. É uma calça jeans modelo cenoura, que tá super em alta, que tá super usando, né? Ela é uma calça que ela fica mais, um pouquinho mais folgadinha aqui na parte do quadril. E ela vem afunilando aqui na barra. Toda linda, toda maravilhosa. Ela vai vestir aí um tamanho 38. Ela tem bolsinho aqui, funcional aqui na frente, né? E ela vem também com o logo da marca aqui, ó. Toda linda. Olha que charme, gente. Atrás também tem bolsinho funcional, combinando, né, com o botão que ela tem aqui na frente. Um jeans maravilhoso, com muito elastano. Super mega confortável, gente. Para você usar com camisa, com salto, com tênis, com blazer. Cintura. É uma peça que você vai usar demais, demais, demais. Fazer vários looks lindos, maravilhosos com ela. Ó, deixa eu mostrar a etiquetinha dela aqui para vocês. Olha que linda, gente. Top demais essa calça. Vale muito a pena. Peça número 15. Ela vai de 76, 80 de cintura. De quadril de 96 a 98. De comprimento 101. E ela tá saindo 62 reais. Essa calça linda, gente. Maravilhosa. Uma calça nova, tá? Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Dá para fazer vários looks maravilhosos com ela. Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma blusa linda também. Olha o charme e elegância que tem essa peça, gente. Fala sério. Se é ou não é a coisa mais linda do mundo. É uma blusa da marca bem top, que é a Forever 21. Quem conhece sabe, né, gente? As peças deles são lindas, diferenciadas. E ela vem com esse detalhe aqui, com essa amarração na frente, que super valoriza na hora que a gente põe no corpo. Ela tem elástico aqui na manga também, que você pode subir e deixar ela mais alta aqui. Fica super elegante também. Olha que linda que fica para a gente usar aí com calça. Ela não é curta, fica numa altura bem bacana. Olha que charme. Para você usar com shorts de alfaiataria. Fica uma graça também, gente. Vale muito a pena. Uma peça maravilhosa e super elegante. Eu vou passar a medida para vocês, tá bom? O tecido dela é uma malha bem gostosa, gente. Bem confortável mesmo. Com bastante elastano. Peça número 15... Não, gente, desculpa. Peça número 16. Ela vai de 90 a 96 de busto. E ela está saindo 42 reais, essa blusa da Forever 21, tá? Top demais. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje, essa saída de praia, maravilhosa, super linda e super elegante. Gente, eu fiquei encantada por essa peça na hora que eu encontrei. Achei ela muito linda e muito diferenciada também. Amei a combinação das cores, que é esse tom de nude com branco. É uma cor que combina facilmente com qualquer cor de biquíni. Então você não precisa estar preocupado em fazer uma combinação, né? Combinando a saída de praia com biquíni. Essa daqui você consegue usar por cima de qualquer cor de biquíni, seja ele liso, seja ele estampado. Que vai ficar super linda e super elegante. Olha o charme. Ela tem essas franjas aqui, gente, que é a coisa mais linda do mundo. Ela vai vestir melhor aí um tamanho M, tá? Linda, linda, linda. Super mega elegante, gente. Achei top demais. Fiquei encantada por essa peça. Acredito que seja uma peça nova, sem uso, porque ela tá em perfeito estado, tá vendo? Tem esses detalhes bem bonitos que sobressaem no tom de nude, né? Olha que linda, gente. Peça número 17. Ela vai de R$90,97 de busto, de cintura de R$76,84, de quadril de R$94,99, de comprimento R$84. E ela tá R$49,00. Essa saída de praia linda. Super mega coringa pra você usar aí com qualquer cor de biquíni, tá bom? Vale muito a pena. Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é uma camisa toda linda e mega elegante, gente. Top demais. É uma camisa de uma marca bem top, que é a Gap, ó. Tá vendo? Da Gap. Linda, linda, linda. Toda listradinha de um tom de azul bem clarinho com branco. E ela tem esse detalhe aqui que dá todo o charme, deixa a peça ainda mais bonita e diferente, né? Os botões dela é todo coberto, não aparece, ó. Ela fica coberta. Maravilhosa, gente. Uma camisa aí pra você trabalhar o dia todo e você vai tá super linda e super confortável. É um algodão com elastano, gente. É um tecido muito top mesmo, muito gostoso. Ou pra você sair também, né? Vale muito a pena. É uma camisa que tá super nova e super conservada. Eu vou passar a medida dela pra vocês, tá bom? Então, peça número 18, ela vai de R$109 a R$112 de busto. E ela tá saindo R$49, essa camisa da Gap. Toda linda, toda maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? É uma camisa pra você ter pra vida, gente. Top demais. Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é uma blusa toda linda também. Olha o charme e elegância dessa peça, gente. Eu amei a combinação das cores. Amei o detalhe das listras aqui dela também. O desenho das listras. Achei muito bonita. Ela vem com os botõezinhos aqui também, que dá todo charme e elegância na peça. É um tecido 100% viscose, tá? Olha que charme. Tem botãozinho aqui na manga também. Acredito que essa seja uma peça nova, gente. Sem uso, tá? Linda, linda, linda. Pra você fazer vários looks. Pra você usar por fora da calça. Pra você usar por dentro da calça. Pra você usar com uma saia também. Vai ficar super linda. Super elegante. Uma blusa bem fresquinha pra gente usar também nos dias quentes, né? Vale muito, muito a pena, gente. Maravilhosa essa peça. Super linda e super elegante. Peça número 19. Ela vai de 102 a 106 de busto. E ela tá saindo 42 reais. Essa blusa linda. Maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Gente, a peça número 20 de hoje é um vestido todo lindo, todo maravilhoso também. É um vestido indiano, tá, gente? Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Começando pela cor dele também. Olha que charme e elegância. É uma peça toda bordada, tá vendo, gente? Todo diferente mesmo. Olha que lindo esse detalhe. Maravilhoso. Aí aqui na parte de baixo ele tem esses bordados também de flores que deu todo o charme e elegância na peça. Aqui na parte de trás você pode ajustar e conforme o seu corpo pode deixar ele mais folgadinho, pode deixar ele mais larguinho. Eu amei, gente. Além do conforto, achei ele super bonito e mega gostoso pra gente usar no dia a dia, né? Dá pra gente usar na praia, dá pra fazer, usar em várias ocasiões, gente. Vale muito a pena. Ele tá super novo, super conservado. Peça número 20. Ele vai de 95 a 99 de busto, de cintura de 78 a 87. De quadril de 96 a 99. De comprimento 90. E ele tá 49 reais. Esse vestido lindo, gente. Um vestido modelo indiano maravilhoso pra você aproveitar muito, muito, muito nesse calorzão, né? Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é essa camiseta toda linda, gente. Toda coringa, né? Uma camiseta pra vida também, pra gente fazer várias combinações. Ou pra usar ela sozinha, ou pra usar com blazer, ou pra usar com jaqueta por cima, ou pra usar com colete também. Maravilhosa, gente. É da Malve. É um tamanho M. É uma peça nova, sem uso, tá? Aquela peça bem coringa mesmo que a gente precisa aí pra fazer vários looks, compor vários looks diferenciados. Tem elastano, ó, super mega confortável e de uma marca muito top. Peça número 21, ela vai de 92 a 97 de busto e ela tá saindo 39 reais. Essa t-shirt de manga longa pra você aproveitar e fazer aquele look que você tanto gosta aí, né, gente? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é essa camisa toda linda, toda maravilhosa, gente. De uma marca muito top, que é a Duda Lina. Deixa eu mostrar aí pra vocês, tá vendo? Da marca Duda Lina, ela é um tamanho 40, ela vai vestir aí um tamanho M, tá? Tem o logo da Duda Lina aqui também. Os botões são todos personalizados, tá, gente? Muito linda. Um tecido bem gostoso, bem confortável mesmo. É uma peça também pra gente ter pra vida, né? Ela tem esse detalhe diferenciado aqui na parte da gola e o mesmo detalhe ela tem aqui na manga também. Se você quiser usar ela dobradinha, né, mostrando o detalhe, fazendo a combinação. É uma camisa maravilhosa pra gente trabalhar durante o dia todo, que a gente vai estar super bem vestida e super confortável. Ou pra sair também, né, gente? Top demais. Uma delícia. E essas listras, a combinação das cores também tá perfeita. Peça número 22, ela vai de 96 a 99 de busto. E ela tá saindo 49 reais. Essa camisa linda, maravilhosa, da Duda Lina, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço sua reserva. Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é essa saia. Toda linda, toda coringa. É uma saia modelo lápis, gente. Super linda. Pra gente usar pra trabalhar, pra gente usar pra sair também. Eu vou mostrar o detalhe mais lindo dela, que eu achei que é esse detalhe que ela tem aqui na parte de trás. Que são esses botões encapados com o mesmo tecido da saia, tá vendo? Você pode deixar ele mais aberto, se você quiser. Ou você pode deixar ele todo fechado. Essa parte aqui fica na parte de trás. Tem o zíper também aí pra você facilitar muito aí na hora de você vestir. É um sarja com elastano, tá, gente? É uma peça muito linda mesmo. Pra gente fazer vários looks. Dá pra usar com salto, dá pra usar com tênis. Então, é uma peça que você vai aproveitar demais. Com camisa, com t-shirt. Então, não vai faltar opções de look pra você montar com essa saia linda, diferenciada e maravilhosa, tá, gente? Top, top demais. Tá super nova, super conservada, como você pode ver. Ela vai vestir melhor aí um tamanho 42, tá? Eu vou passar a numeração pra vocês. Olha que linda, gente. Gente, perfeita, né? Peça número 23, ela vai de 79 a 82 de cintura. De quadril de 100 a 103. Comprimento 67. E ela tá 46 reais. Essa saia linda. Muito coringa, que eu tenho certeza que você vai usar demais, gente. Vale muito a pena. Vamos agora para a peça número 24 de hoje. A peça número 24 de hoje é esse tricô. Todo lindo, todo maravilhoso. Olha que charme a combinação das cores dessa peça, gente. Eu fiquei encantada por ela também. Achei maravilhoso. É um tricô leve, não é um tricô pesado, que você consegue usar aí com pouco frio também. Consegue usar aí por cima de um vestido, né? De repente, vai ficar super lindo também. Ela tem esse detalhe dessas listras no tom de nude com off-white. E tem esse tom de laranja que sobressaiu na peça. Deixou a peça ainda mais linda, combinando também com o mesmo detalhe da barra. E da manga, gente. É de uma marca bem top, que é a simulação, né? Então, é uma peça aí que você consegue fazer vários looks lindos. Com calça alfaiataria, calça jeans. Dá para você aproveitar demais, gente. Está super nova, super conservada, tá? Maravilhosa. Olha a manguinha, que charme. Linda, linda, linda. Peça número 24, ela vai de 111 a 118 de busto. E ela está saindo 46 reais. Essa blusa linda, maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma camisa. Toda linda, toda maravilhosa. Olha o charme e elegância que é essa peça, gente. Eu fiquei encantada pela estampa dela, pela combinação das cores. E o tecido é super gostoso, super confortável também. Olha que linda que ela é. Maravilhosa, né? Na etiqueta fala que ela é um tamanho 42, mas ela vai vestir melhor aí um tamanho Pzinho, tá, gente? Porque aqui nessa parte ela é mais ajustada, nessa parte de baixo, então ela vai vestir melhor aí um tamanho Pzinho. Linda, linda, linda. Top demais. É uma marca importada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a marca dela. Linda, gente. Um tecido maravilhoso. Ela vem com esse logo aqui também da marca, né? Vou passar a medida para vocês. Olha que linda aqui na parte de trás. Uma graça, né? Peça número 25. Ela vai de 91 a 94 de busto e ela tá saindo 36 reais, essa camisa linda, gente. Maravilhosa. Vai vestir aí um tamanho Pzinho. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 26 de hoje. A peça número 26 de hoje é um vestido maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Um vestido longo. Eu vou chegar aqui para trás para vocês verem a lindeza dessa peça, gente. Olha que charme e elegância que é esse vestido. Começando por essa cor super linda, super diferenciada. Olha esse detalhe que ele tem aqui na parte da frente, gente. Que coisa mais linda do mundo. Faz parte das nossas peças de outlet, tá bom? Olha que charme. Olha que lindo que ele é, gente. Ele tem esse elástico aqui na cintura, né? Que aí você pode subir se você quiser e deixar ele mais curto também. Ele é todo forrado, tá, gente? Ó, um vestido maravilhoso que tem um caimento perfeito. Ele é lindo, lindo, lindo. Ele vem com um cintinho aqui que você pode ajustar aí na cintura, modelar da forma que você quiser. Aqui na alça também, ele é costurado. Aí você pode fazer esse lacinho aí que deixa a peça ainda mais linda no corpo, gente. Ele fica a coisa mais linda. Vocês não têm noção. Eu amei. Ele tem esse elástico aqui que super facilita aí na hora de você vestir também. Top, gente. Top, top, top. É um vestido mega lindo de uma qualidade maravilhosa e super, super elegante. Bem cara de verão mesmo. Dá pra você usar aí no final de ano. Dá pra você usar nos seus passeios aí, nas férias também. Ele é forrado, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar o forro aqui pra vocês. Todo forrado. Então, não fica transparente. É uma peça de ótima qualidade, de uma marca bem top, que é a Igli Rock, tá? Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que ele fica lindo no corpo, gente. Vale muito, muito a pena. Ele é um tamanho G na etiqueta, tá? Lindo, lindo, lindo. Eu vou passar a medida pra vocês. Peça número 26. Ele vai de 98 a 101 de busto. De cintura de 76, 86. De quadril de 98 a 109. De comprimento 147. E ele tá 110 reais, esse vestido lindo. Faz parte das nossas peças de Outlet. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Maravilhoso, gente. Vamos agora para a peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje é essa blusa. blusa toda linda, super fresquinha, gente. É da marca Palanque, tá? Deixa eu chegar bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. É da Palanque. Uma blusa toda linda, toda maravilhosa, com esses botõezinhos diferenciados. Ela tem essa amarração aqui também, na parte de baixo. Combinando com o mesmo detalhe que ela tem aqui na manga. Então, pra você que usa um tamanho plus aí, gente. Olha que linda que é essa peça. Bem fresquinha mesmo, pra gente usar naqueles dias de calorzão, né? Tem um caimento perfeito. Muito linda mesmo. Eu vou passar a medida pra vocês. Peça número 27. Ela vai de 122 a 134 de busto. E ela tá R$39,00, essa blusa linda, gente. Da marca Palanque, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é um calçado. Todo lindo. É um sapato, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a elegância e o charme dessa peça, gente. É um calçado novo, tá? Todo em verniz, um vermelho de verniz. Sapato vermelho é super elegante, né, gente? Muito, muito mega elegante. Ele é dessa marca aqui, ó. Tá vendo? É novo, sem uso. Maravilhoso. Ele vem com esses detalhes aqui em cima, que deixa a peça ainda mais diferenciada e elegante, né? Às vezes você quer colocar, de repente, um sapato vermelho, mas você não quer usar um salto. Aí você coloca uma calça jeans, uma camisa branca, gente, uma sapatilha. Você tá super bem vestida. Onde que você for, você vai tá aí. É todo elegante, né? E mega confortável também. Olha que lindo que é esse sapato, gente. É uma peça nova, tá? Ele vai calçar aí um tamanho 39. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Tamanho 39. Você vê que é novo, tá, gente? Ó, solado, todo novo, ó. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Se você calça aí um tamanho 39, vale muito a pena, tá? Peça número 28, tamanho 39. Ele tá saindo 54 reais. Esse sapato lindo, super leve, super confortável. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje é essa calça. Toda linda, toda elegante, gente. Ela é da Shein, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da Shein. Ela é um tamanho G. Ela é aquela calça, gente, que tem aquela leve transparência. Que dá pra você usar com aquele shortinho por baixo. É, aquele shortinho mais curtinho de lingerie por baixo. Dá pra você usar por cima de um body. Dá pra você usar por cima de um biquíni. E dá pra você usar por cima de um maiô. Então, você consegue fazer várias combinações com essa calça linda, gente. Ela tá nova, sem uso, tá? Linda, linda, linda. Super mega elegante pra você usar agora no final de ano também, nas praias, né? Ou passeio de navio, de repente, se você for fazer também. É uma peça que vale muito, muito a pena, gente. Muito linda mesmo. Olha que charme. Olha o tecido dela, que top, gente. Tem elástico na cintura. É super confortável. Eu vou deixar alguns modelos aqui pra você ver como, da forma que você pode usar, tá? Olha que linda que ela é. Dá pra usar de várias formas, gente. Vale muito, muito a pena. É uma peça nova que eu tenho certeza que você vai aproveitar demais. Peça número 29. Ela vai de 77 a 85 de cintura. De quadril de 98 a 101, de comprimento 106. E ela tá saindo 54 reais. Essa calça linda, maravilhosa. Uma peça nova pra você arrasar aí por onde você for, tá bom? Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 30 de hoje. Gente, a peça número 30 de hoje é essa blusa. Toda linda, toda maravilhosa. É uma blusa mega elegante, super coringa, gente. Ela tem aqui esse tom de off-white, combinando com preto, né? É uma blusa que você pode usar aí tranquilamente pra você trabalhar, pra você sair, que você vai tá super linda, super elegante. Tanto com calça alfaiataria, tanto com uma calça jeans também, ou uma saia, né? Você pode colocar um colar que vai ficar super linda. Ela te dá a possibilidade de você usar várias cores de colar, porque ela é super neutra, né? Então você consegue fazer várias combinações. Tem essa gola aqui que é bem bacana, gente. Muito elegante mesmo. É uma peça que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, muito, muito. Tem elastano. Tá super mega confortável, gente. Linda demais essa peça. Peça número 30, ela vai de 104 a 109 de busto e ela tá saindo 42 reais, essa blusa linda e super elegante, super coringa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Gente, pra fechar o vídeo de hoje, quero mostrar pra vocês essa calça branca que eu tô vestida. É uma calça bem linda, diferenciada, que também faz parte das peças de outlet que a gente traz aqui pra vocês. Olha o charme e elegância que ela é. Ela vem com esse shortinho aqui por baixo, né? Que vocês estão vendo aqui, pra dar esse charme mesmo, como se fosse um shorts com uma peça por cima, né? Vestido com uma calça por cima, pra dar esse charme diferenciado. Ela é uma calça flare. Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra vocês verem melhor. Ela é uma calça flare, tá vendo? Ela tem essa abertura aqui, ó, na barra, que deixa a peça ainda mais linda e mais elegante. Ela vem com esse cintinho que faz parte já, que é costurado na calça, né? Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente também. Ela não tem bolso aqui na parte de trás, gente. É uma peça muito linda mesmo. É cintura alta, tá vendo? Dá pra subir até mais aqui. É cintura alta. Uma peça muito linda. Ela tem um trabalhado bem bonito. Não sei se vou conseguir mostrar aqui pra vocês, ó. É como se fosse um lese no próprio tecido dela. Ela tem um trabalho bem diferenciado, gente. Maravilhosa. Super linda também pra usar agora final de ano. Parte aí das nossas peças de outlet, tá? Ela é um tamanho 42 aí na etiqueta. Mas dá pra usar aí desde um tamanho 38. Eu acho que ela vai ficar melhor aí num tamanho 40, tá? Um 38, 40. Então, se você gostou, aí você me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Linda, gente. Super diferenciada. Aí você pode regular o cintinho, ó. Uma calça linda pra você aproveitar muito, tá bom? Gente, é isso. Foram todas essas peças do vídeo de hoje. Desejo muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final e não é inscrito no nosso canal, gostou das peças e quer ver mais, gente, já vai lá. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho de notificação pro YouTube te avisar todas as vezes que a gente subir as peças. E você não perder, gente. Tanta roupa linda que a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente essa semana que tá chegando aí, né? Que seja uma semana cheia de saúde, de paz, de alegria e de felicidade, tá bom? Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me chama no WhatsApp que a gente vai se falando, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das peças de hoje. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pela presença de cada uma de vocês. Um grande beijo, gente. Aquele abraço bem, bem apertado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!